Não me deixe só, não me deixe sozinho Porque minha mente não pensa bem quando ela tá confusa Pensamentos me conduzindo a fazer uma coisa que eu sei que vai acabar E putá, ela mandando uma mensagem Sabe muito bem que eu ouço, que é moiado, que eu sou casado E eu viro um cachorro covarde Por essa cadela vendo ela rebolar de quatro décima dose de Edbull Três reais pequeno pro drink ficar gelado No quinto sentido faz ela rebolar o maluqueiro jovem, louco, doido, apaixonado E eu viro um cachorro